Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, 5h40 da manhã do dia 10 de agosto de 2022. Muito bom dia para você que também acordou cedinho, né? E vamos aqui para a notícia de hoje. Antes, pessoal, eu preciso pedir aí, você que está me ouvindo, que está me assistindo, eu preciso pedir a sua ajuda. Por favor, me ajude aí, deixe o seu like, isso faz uma diferença enorme, dá muita força para o nosso canal, né? Para o nosso canal continuar crescendo e alcançar os nossos vídeos, alcançarem mais pessoas, né? Com essa verdade maravilhosa que é o verdadeiro formato da Terra, a Terra Plana. Certo, meus queridos? Então, muito obrigado pelo seu like e vamos aqui à matéria do vídeo de hoje. Galera, os caras são muito cara de pau. São muito cara de pau. Eu vou mostrar para vocês aqui o prédio da ONU que fica na África Ocidental. Quando eu vi isso aqui, eu falei, não, cara, peraí, cara, não é já demais, velho. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui, tá? Tem um mapa enorme da Terra Plana no centro do prédio, certo? O mapa, a gente sabe que a Terra Plana é plana e circular, certo? Além disso, eles fizeram o prédio circular também ao redor do mapa, né? E o prédio com uma cor branquinha, né? Representando o quê? A Antártida, né? Que circunda aí todo o mapa, né? Uma cor clarinha. E à noite, eles ligam, olha como é que fica, um azul, né? Cor de gelo. Não, peraí, pessoal, peraí. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, né? Se não é uma mensagem subliminária, escancarada isso aí, pelo amor de Deus, né? E falando em mensagem subliminária, né? Terra Planície já deve ter pescado aí, né? O que eu vou falar agora aí, né? Mas tem uma parada meio estranha esse prédio aí, né? Se você for ver aqui, for algum seis aqui, né? Hum, tá meio estranho isso aí, né? Assim, nós temos o mapa ali dentro, né? Um círculo, o prédio aqui circular ao redor do mapa, só que saem uns braços de prédio aqui, ó. Criando algum seis, número seis. Hum, tá meio estranho isso aí, né, pessoal? Então, por que que eles... Aqui já estavam em período de construção, aqui, ó. Né? Período de construção aí na África Ocidental. A pergunta que fica é a seguinte. Por que que esses caras, né? Eles não pegam e pagam pra algum escultor ou artista plástico, que seja, sei lá, né? Um escultor aí, pegaram um globinho desses aqui e criaram um bem maior, né? Eles não gostam tanto do globinho, não dizem que a Terra é uma bolinha que eu gosto aqui. Pega e cria um bem maior e coloca ali no meio, ali, ó. Coloca ali no meio, né? Fazem um globo grande aqui e colocam aqui no meio. Por que que tem que ser o mapa da Terra plana, velho? Por quê? Por que que estão usando o nosso mapa aí? Hã? Pois é, né? Pois é, né? Olha, esses caras sabem mais... Mais que nós que a Terra é plana, né? Esses caras da ONU aí. Eles sabem coisas que eu gostaria muito de saber, né? Eles têm acesso a várias informações aí que a gente não tem, mas... A gente vai continuar pesquisando, né? Então, meus queridos, né? E esse aqui é o auditório. Tudo leva a crer que é nesse prédio mesmo, ó. África aqui, né? Então, esse auditório fica dentro desse prédio. E se você for ver, lá tem um outro mapa da Terra plana. E o teto desse auditório, olha só. Cheio de estrelinhas lá, ó. Luzes, né? Imitando estrelas, né? Um grande domo, né? Um grande domo, né? Não basta ter apenas o mapa da Terra plana. Tem que ter um domo também. Exatamente. Tem que ter um domo também, né? É brincadeira, né? Esse aqui, pra vocês verem, é outro prédio da ONU aí. Esse aqui fica na França, né? E esse aqui também tem uma grande cúpula, né? Um grande domo em cima do auditório aí. Representando ali, ó. As águas primordiais, né? Tom azul ali. Vários tons de azul ali, ó. Né? Então... E além de tudo, o auditório circular, né? O auditório circular ali com aquelas luzes brancas ali, ó. Representando a Antártida, né? Em cima, as águas do mar primordial, né? Então, meus queridos. É um negócio escancarado mesmo, né? Negócio escancarado. Eu não digo todos, mas com certeza aí, as grandes nações, né? Os países poderosos aí, né? A grande maioria aí dos países sabem, né? A sua cúpula, né? O seu... O alto escalão do governo aí. Pode ter certeza, né? Onde tem a mão da ONU, pode ter certeza que eles tudo sabem aí, hein? O verdadeiro formato da Terra, né? Por que será que eles fizeram esse prédio aqui? Né? Negócio escancarado mesmo, né? E tá meio estranho esse... Esse prédio aqui, né? Né? Com uma forma vários seis aqui. Hum... É estranho isso aí, hein? É estranho isso aí, né? Bom, falando de ONU, meu amigo, olha... Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Se falando de ONU aí, ó... Isso aqui for realmente o que eu tô pensando... Hum... Olha... Só Jesus na causa, hein? E vamos, né? Encerrar o vídeo de hoje com um meme, né? Olha que legal esse meme aqui, ó. Olha aqui, ó. Para ser ateu, eu teria que acreditar que o nada produziu tudo, o não-vida produziu a vida, a aleatoriedade produziu precisão e o caos produziu a ordem. Desculpe, mas eu simplesmente não tenho tanta fé. Eu gostei da carinha ali, do piário, ó. Tipo assim, né? Os caras têm mais fé que nós, meus amigos. Meu Deus do céu, eles não acreditam que o nada criou tudo, né? Pelo menos a gente sabe que existe um criador que criou tudo. Agora, tipo assim, como que alguma coisa vai ser criada sem um criador, velho? Os caras... Meu Deus, eles são fanáticos religiosos, né? A religião deles é a astronomia aí, né? Os caras são fanáticos, velho. Pelo amor de Deus. Então, meus queridos, muito obrigado aí pela sua presença, né? É bom dar uma risadinha de manhã cedo aí para dar uma descontraída, começar o dia bem, não é verdade? Dar uma risada é bom. E a gente vai ficando por aqui. Que o Criador abençoe aí o seu dia, né? Que tudo ocorra bem aí no nome de Jesus, certo? E a gente vai ficando por aqui. Mais tarde aí, depois das 7, 8 horas, tem mais vídeo ou live, de repente, hein? Certo? Então, fiquem todos com Deus. E a gente vai ficando por aqui. Valeu, meus queridos. Fui!